Olá pessoal, Wagner Bortolato aqui, se você não está inscrito no canal, não se inscreva, curte, comenta, compartilha, estamos juntos na missão pra cima, sempre pra cima, teve um questionamento no meu canal, sobre um post que eu fiz, que eu falei sobre a questão de perdoar, a salvação do ser humano está em perdoar, que é o ato mais difícil de ser concretizado, é o perdão, isso é perdoar, imagine eu, por exemplo, perdoar uma pessoa que matou o meu cachorro, imagine eu, por exemplo, perdoar uma pessoa que matou minha irmã, um ato menos grosseiro, ou mais grosseiro que isso, sem citar ocasiões, então, é uma coisa difícil, 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 daí, por isso, que o ato do perdão te leva a salvação, porque é quase impossível o perdão em certos acontecimentos, mas é possível, é quase impossível, entendeu? Depende da evolução do ser humano, ou seja, se você estiver evoluído ao extremo, você consegue ter esse raciocínio e essa certa sabedoria e perdoar as pessoas, independente do que elas tenham feito de mal, eu não estou dizendo que eu sou essa pessoa tão evoluída, viu? Pelo amor de Deus, eu estou em processo, assim como todos estão, né? Então, gente, teve um inscrito no canal, falou que isso é uma bobeira, como que vai perdoar uma pessoa que não te pediu perdão? Então, essa pessoa que me fez esse comentário, não entendeu o raciocínio, a questão de perdoar, não é, eu fiz mal pra você, vou lá e te peço perdão, você perdoa, você perdoa indiretamente, mas de indiretamente pra pessoa, mas diretamente de coração, perante a força maior, ela não precisa te pedir perdão, você mesmo, conversa consigo mesmo, perdoa-se mesmo em primeira mão, consequentemente, você perdoa essa pessoa sem mesmo ela saber, isso é você, com você mesmo, essa questão do perdão, entendeu? Então, que fique bem claro, que não é a pessoa vir pedir perdão, é... Eu não lembro o nome do seguidor, também não citaria, né, do inscrito, fez um comentário bem grande lá, falando sobre isso, que é um absurdo o que eu falei, que como vai perdoar uma pessoa que não te pede perdão, que não te pede desculpa, do caramba. Então, é dessa forma, esse é o meu ponto de vista, não falando, não estou dizendo que outros pontos de vista estejam errados, mas é assim a minha forma de pensar, eu acredito nisso, porque eu vivi isso, né, como eu sempre falo nos lugares que eu vou, nos podcasts, enfim, eu sou meio burro, eu só acredito vendo, e certas coisas eu vi, então eu falo com convicção aquilo que eu vi, né, sem achismo, ah, não sei, será, ah... Mas, independente disso, cada opinião é uma opinião, E desde que a pessoa tenha argumento para discutir, estamos aí, sem medo de ser feliz, beleza? E se você, sei lá, tem mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui, nós vamos responder, porque... E a questão de falar assim, da boca pra fora, ah, me perdoa, por favor, não é assim, não é assim que funciona, né, esse negócio de perdão, como se diz, o buraco é bem mais embaixo, então tem que ser uma coisa de coração, então não é necessário a pessoa te pedir perdão para você perdoar ela, porque é de você, e não dela, entendeu? É isso que eu quis dizer, que o perdão te leva à salvação, mas é esse tipo de perdão, nós vamos falar assim, ah, eu desculpo ele ali, mas não é, é da boca pra fora, não é de coração, e isso não é válido, é aqui, ó, coração, beleza? Um coração que fala assim, ah, meu coração, isso também não é uma... é o coração que envolve o todo do seu ser, né, beleza? O coração. É isso aí, gente, e eu vou ficando por aqui, e não se esqueçam de se inscrever no canal, dá essa força pra gente aí, tamo junto, vamos pra cima, se inscreva, curte, comenta, compartilha, e vamos fazer esse trem crescer, e que Deus abençoe a todos. Beijo no coração, força e honra. Tchau. Tchau.